Oi pessoal, o racol já estou desmontado, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês podem ver aqui uma lama, uma nata que ele cria aqui no fundo, como ele criou aqui também, aqui onde vai essa esfera aqui, para vocês verem aí como o nosso combustível é sujo, não é para falar que o meu tanque é sujo não, viu pessoal que o meu tanque eu já lavei ele também, lá em casa, é que eu não fiz o vídeo ainda, então para vocês verem aí, está vendo isso aí é bom para danificar a bomba injetora, bico, essas coisas aí, então está aí, infelizmente o vídeo é curto né, mas eu vou mostrando aí, depois eu vou montar ele, fazer outro vídeo né, infelizmente vai ter que ser assim tá aí e aí Obrigado.